Boa tarde amigos do YouTube, é mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube Compartilhando mais uma experiência com os amigos do YouTube, vamos às imagens Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de como mudar um pequeno arbusto Pequeno, médio, mas quanto mais novo o arbusto, mais fácil é de mudar porque ele ainda não aprofundou muito no chão As raízes ainda estão curtas, não tomaram uma dimensão no raio dela muito longe Então fica fácil de você arrancar ela, tirar ela do chão e colocar em outro lugar Vamos lá então, primeiramente, olha aqui, eu já mudei essa árvore, a dica é outra Mudar eu já mudei, eu estava sozinho aqui e meio apurado Então eu não estou mostrando como tirar ela do solo e recolocar, replantar em outro lugar Que aqui já está replantada, ela estava aqui ó, então estava aqui ó Então se você vai fazer um estacionamento aqui, em função de ser um comércio Vai ser feito para locação e não se sabe que tipo de comércio que vem para cá Pode ser que seja um comércio que dependa de grande estacionamento Por isso o motivo de mudar essa árvore de lugar Eu trouxe ela para a divisa, olha aqui ó, que é a divisa, está vendo ó Então de maneira que não vai atrapalhar nem o vizinho de um lado e nem o do outro O que tem mais relevância hoje nesse vídeo aqui é para a pessoa que às vezes mora longe Ela não mora no local e ela precisa principalmente nos primeiros dez dias manter o chão úmido Para que essa árvore fique irrigada Então eu decidi pegar, olha aqui, está gotejando aqui, você pode ver a terra está úmida aqui ó Ó, ó, está vendo? Ó, aí você vai ver a água, está vendo? Então ela vai ficar irrigada em gotejamento O que é muito bom Porque a planta não pode receber água em excesso e não pode faltar, né? Então qual que é o segredo, ó Você pega um litro de pet disso aqui Você arruma um Um furadorzinho Aqui ó, um ferrinho bem fininho Assim ó, a ponta a ponta dele, fina Se você não conseguiu um ferrinho Tem que ser daqui para mais fino Porque se fazer um furo muito Um diâmetro muito grande A água vai sair de uma vez Ó, você pega e fura aqui ó Aqui, aqui Aqui ó Nessa parte ressaltada, nesses Está vendo? Embaixo No fundo do litro De um a dois furos E se você não conseguir Um ferrinho com esse diâmetro Você pode pegar um garfo Aí você esquenta lá no fogão a gás Na boca do fogão a gás Aí você fura bem facinho aqui ó Aqui ó Faz vários furinhos aqui No máximo dois cada gominho desse aqui Vai dar um, dois, três, quatro, cinco Dez furos Com a ponta do garfo Com o auxílio do garfo E você coloca Um tanto de terra Num eu coloquei areia Para fazer a experiência Para mim passar para os amigos Qual que tem mais eficaz A areia Vaza água com mais rapidez Vaza mais água Por que a terra e areia? Porque senão a água sai de uma vez Em questão de Dez minutos Dependendo do furo Por pequeno que ele seja Esvazia Um litro desse aqui Aí você coloca Até aqui nessa cinturinha Aqui ó Mais ou menos um quinto do litro De terra E coloca a água Que a água vai sair em gotejamento Assim ó Ela vai ficar Sendo irrigada Dia e noite Em pequenas quantidades Nunca vai secar o chão E nunca Vai faltar E também não vai exagerar Não é como Quando você chega Com um balde de 20 litros E espejo numa vez A água vai embora Toda numa vez E no gotejamento não Você pode ver que está úmido aqui ó Então está aí ó A dica do repórter animal E dá para colocar até 4 litros aqui ó Às vezes você mora longe E você não tem tempo De ficar irrigando toda hora Então ele vai pegar água O dia todo ó Está vendo? Aqui tem 3 ó 2 já está cheio Aquilo ali eu já coloquei Que eu trouxe agora Para mostrar Como é que se procede Para fazer os furos Então de maneira Que dá para pôr até 4 ó Ó Oi boa tarde Boa tarde Tudo bem? Bom Eu estou mostrando aqui Como que deixam a árvore Irrigada Permanentemente O que vocês acharam da ideia? Ó Nós achamos bem massa E a massa hein Ó Eu vou colocar o velho Então chega aí Fala alguma coisa aí Da plantação O que que vocês Fala alguma coisa Sobre ter cuidado com a natureza Para que as nossas Eu acho cuidar Cuidar da natureza Para mim é tipo Bom como Tipo Sei lá O que você fez É bom até Cuidar da natureza Cuidar da natureza Cuidando da natureza Nós estamos cuidando Da nossa saúde É Tchau Obrigadão aí Tchau Valeu Tem alguma emissora Alguma coisa assim? Não, não Eu sou só um cidadão comum mesmo Tem um canal no Youtube Por nome de Repórter Animal Manda um abraço aí Para o Repórter Animal do Youtube Falou Falou Repórter Animal Forte abraço aí Muitos abraços para vocês Se inscrevam no canal dele Podem deixar o like Que ele está ajudando Nós cuidando desse ambiente Eu já vou chegar lá E se inscrevendo Você vai dando entrevista E já vai mostrando tudo Os três aí Quem quer falar primeiro? Eu Manda um recado assim Para a sociedade Não destruir a natureza Porque O ser humano Necessita da natureza Para ter saúde Está vendo? Todas essas árvores aí A grande Foi os humanos Que construíram Entendeu? Então demorou muito Então por favor Não destruam as árvores Demorou muito aí Ainda cuida Na nossa saúde Então por favor Dê like No canal desse cara aí E se inscreva Falou Falou Forte abraço A gente tem que cuidar Chega pela árvore ali Manda um recado também Para a sociedade Não destruir a natureza Vocês tem que cuidar da natureza Ó Vocês Seres humanos Eu sou ser humano Mas tem seres humanos Que não entendem O quanto que a natureza É importante para nós Se viver Para a própria animais Vocês De comida De coisa Eu até entendo Mas cortar as árvores Dos animais Isso Vocês vão extinguir Eu não lembro Extinguir os animais Não façam isso Quantos animais estão morrendo E quantas pessoas estão sem casa Sem coisa para viver Olha Vocês tem que ajudar as pessoas E cuidar da natureza Para você Te ajudar E ajudar as pessoas Imagine num futuro Daqui Sem natureza Não vai existir seres humanos Sem água Sem natureza Pode Até os animais não existirem Então é isso que eu queria dizer Um abraço E qual é o nome do seu caminho? O canal É o canal do Repórter Animal Vamos escrever lá então Como é que é teu nome? Davi Moraes Davi Moraes Então tá Você Pode Daqui uns dias Já ir no Youtube Escrever lá Lá em cima Na onde vai procurar os vídeos Então tá bom Como irrigar Como irrigar Mudança de Pequeno arbusto Então tá bom Muito obrigado Repórter Animal Canal Animal Muito obrigado Por cuidar da nossa natureza E abençoe Todas as pessoas Que estão vendo isso Tchau para vocês E que Deus abençoe A vida de vocês Grande abraço Eu sou Repórter Animal O eterno aprendiz Onde o palco da vida Tem sido a maior escola Repórter Animal O cara de pau E ponto final E ponto final Tchau